Vamos agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as informações da Casa do Trabalhador, vagas de emprego para esta sexta-feira. Como que a gente encerra a semana, Alfredo, em relação às oportunidades de emprego? Ana, com bastante vagas disponíveis lá na Casa do Trabalhador, aproximadamente 330 vagas estão disponíveis para aqueles candidatos disponíveis a competir por elas. Entre elas, estão aí disponíveis 15 vagas para ajudante de reflorestamento, duas para ajudante de motorista, cinco vagas para atendente de lojas, seis vagas para assistente de engenharia, dezesseis para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, cinco vagas, na verdade são sete vagas, perdão, para assistente auxiliar de logística, são onze vagas para auxiliar de linha de produção, nove vagas para camareira de hotel, para campeiro na agropecuária, uma vaga, quatro vagas para chefe de cozinha, também duas vagas para eletricista, instalador de veículos automotores, mecânico de manutenção de automóveis, cinco vagas, além de três vagas para mecânico de refrigeração, dez vagas para motorista carreteiro, uma para motorista de caminhão, uma para motorista de caminhão-pipa, duas para motorista de ônibus urbano e uma para motorista entregador, além de também vagas para área de supermercado, aonde tem seis vagas, na verdade são doze vagas para operador de caixa e também uma vaga para operador de empilhadeira, vagas essas que estarão disponíveis no site RCN67JPNews e é claro, para aqueles que pretendem ir até a casa do trabalhador, o horário de atendimento é das sete às dezessete, não fecha para o almoço, fica na rua Doutor Munir Tomé, na área central de Teresagoas, próximo ao Shopping Popular, Ana.